Uma manhã para comemorar com grande estilo, com direito a missa campal, música e até bolo. O sábado foi dia nacional do doador voluntário de sangue, dia que o Emopa, mais uma vez, fez questão de celebrar. Grupos de empresas, diferentes entidades que estão comparecendo. Já tivemos a presença da banda do Exército, tivemos culto ecumênico com o padre Fabrício, o pastor Davi. Agradecemos a Deus pela vida dos nossos doadores e estamos aí com uma vasta programação hoje até as 17 horas. A programação ia muito além das comemorações. Era também dia de intensificar as doações. A cada bolsa de sangue, uma nova chance de vida. Só para se ter ideia, uma pessoa adulta tem em média 5 litros de sangue. E em uma doação, são coletados no máximo 450 ml. Pouco para o doador e muito para quem precisa. Algo que impulsiona seu Antônio a ser doador há bastante tempo e também encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. Vale sim. Eu venho, não é só hoje, porque está tendo essa confraternização. Eu sempre venho, sou doador há muito tempo. Sempre dou, sempre que tem um breche e está disponível, que é a cada 60 dias que pode ser feita a doação. Que sirva de exemplo para outras pessoas. Isso é, que sirva de exemplo e que cada vez mais venha. Ah, vale também ressaltar que a quantidade de sangue retirada não afeta a saúde, porque a recuperação é imediata. E aqui encerra a matéria não somente como repórter, mas também como uma paciente que no leito da UTI precisou de bolsas de sangue. Obrigada doador voluntário por salvar vidas. Obrigada por também salvar a minha. Obrigada. Obrigada.